Vídeo de hoje aqui no Rods Online nós vamos falar sobre a saída do Eric Grunwald do Skid Row. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, eu vou pedir para você se inscrever. E para você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita. Vou pedir, é claro, para vocês deixarem aquele bom e velho like maroto. E hoje a gente vai falar sobre esse anúncio da saída do Eric Grunwald do Skid Row. O Eric que foi anunciado em 2021, seis meses após vencer uma batalha contra a leucemia. E o Eric que gravou agora em 2022, agora, dois anos atrás, gravou o álbum The Gangs All Here. Aliás, se você não ouviu ainda, se você é fã de Skid Row, provavelmente você já ouviu, mas se você não ouviu, ouça, porque é muito bom. Já falei sobre esse disco aqui no canal. Me remete lá aos primórdios do Skid Row. Então tem uma pegada ali naquela linha de 89, Slave to the Grind. E deu uma revitalizada na banda a entrada do Eric. O Skid Row que fez o comunicado. Na sequência, o Eric fez o seu statement também. Vou comentar esses statements aqui. Eles fizeram esse anúncio aí. Então, claramente, legitimamente, de forma amigável. Porra, pouco tempo depois do cara ter se juntado à banda, lançado um álbum excelente, turnê mundial. Passaram, inclusive, aqui pelo Brasil, com shows no Summer Breeze, show em Curitiba também. Porra, o moleque deu uma revitalizada no Skid Row, que há muito tempo não conhecia. Não acontecia. Só para a gente relembrar aqui, o Eric já é o sexto vocalista do Skid Row. Obviamente, o Sebastian Bach, vocalista lendário que passou pelo Skid Row. Não é o original. O original é o Matt Fallow. Ficou pouco tempo na banda. Foi substituído pelo Sebastian, que gravou o primeiro, segundo e terceiro disco, o Sub-Hermium Race. Skid Row também que tem uma discografia pequena. Porque se a gente for tirando os EP's, a gente tem o Skid Row de 89, o Slave to the Grind, Sub-Hermium Race. Aí, nós temos o Fix King, Revolutions Per Minute e o The Gangs All Here. O Sebastian Bach, quando sai da banda, Sebastian Bach saiu da banda em 96, 99, entra o Johnny Sollinger, falecido em 2021, que ficou até 2015, gravou os EP's também, que são álbuns bem minha boca. Depois da saída do Johnny Sollinger em 2015, entrou o Tony Harnell, ficou oito meses só. Na sequência, já entrou o Zip Treat, que não gravou nada com a banda, ficou fazendo shows. Shows até 2021, que foi quando entrou o... 2021 ou 2022, agora não tenho certeza, mas acredito que foi em 2021, foi quando entrou o Eric Growall. O Eric mesmo fala que ele entrou na banda seis meses depois, após ele vencer essa batalha aí contra a leucemia. Porém, cara, com a entrada dele, o Skid Row voltou a ter uma relevância aí no cenário. Começou a fazer mais shows, vários festivais. E isso aí estava exigindo muito da saúde do Eric, e ele acabou tomando essa decisão de sair da banda. No comunicado do Skid Row, eles informam. Hoje, Skid Row e Eric Growall anunciam em conjunto que Eric deixará o cargo de vocalista do Skid Row. A amiga de longa data, Lizzy Hale, do Hailstorm, assumirá as funções vocais dos próximos quatro shows programados. Eric decidiu que as viagens e os rigores da estrada não contribuem para sua saúde e recuperação geral, e quer concentrar-se num estilo de vida que seja mais favorável ao seu bem-estar, saúde e família. O Skid Row está orgulhoso do que criou e realizou com Eric nos últimos dois anos, e desejamos nada além do melhor para ele e sua saúde. Para celebrar os últimos dois anos, a banda lançará um álbum ao vivo, que captura perfeitamente esse momento nos mais de 35 anos de história da banda a ser anunciado em breve. Ou seja, esse detalhe também, além da saída do Eric, a Lizzy Hale vai fazer esses quatro shows aí que já estavam programados, né? Obviamente, é uma vocalista temporária, e para vocês terem uma ideia, o negócio realmente foi amigável, e os caras estavam satisfeitos, estavam felizes com o Eric na banda, que eles pretendem lançar um álbum ao vivo com os registros do Eric. Então, cara, vem aquela velha, aquela velha boataria de sempre. E agora, cara, essa saída aí inesperada do Eric, isso aí abre portas para uma possível reunião aí com o Sebastião Bá, lembrando que há pouco menos de dez anos atrás já se falava dessa reunião, e recentemente, inclusive, comentei aqui no canal, fiz um vídeo, vou deixar no card aí para vocês, o Sebastião Bá deu uma entrevista falando que não vinha motivos para acontecer uma reunião do Skid Row, ele fala bastante sobre isso, fala inclusive sobre bandas que fizeram terapia em conjunto para poder lidar com questões de relacionamento, né? Afinal de contas, eu acho que da parte do Sebastião Bá isso não existe, o cara quer voltar desesperadamente. Mas pela parte do Rachel Bóla e do Snake, eu acho que rola um ressentimento grande aí em relação ao Sebastião Bá, os caras têm aversão a ele, pelo menos no sentido de trabalhar juntos. Então o Sebastião Bá fala sobre terapia, aí cita o Metallica, né, do Some Kind of Monster, cita também Aerosmith, Mutale Crew. Então isso já abriu, porra, portas para vários rumores aí que já estão rolando. Obviamente eu quero saber a opinião de vocês aí, quero que vocês coloquem aí, vocês comentarem essa saída do Eric, e também sobre aí uma possível oportunidade de retorno do Tião, o que vocês acham, deixa aí nos comentários para mim. Bom, mas o Eric, além do Skid Row, o Eric deu o seu statement também, fez o seu comunicado, vou colocar aí para vocês. O Eric fala o seguinte, Sim, eu decidi sair do Skid Row, o principal motivo é que está sendo difícil priorizar minha saúde e recuperação total como vocalista da banda. Em 2021, eu estava fazendo tratamento contra a leucemia, e isso me deu um superpoder chamado perspectiva. Decidi usar essa perspectiva e escrever os valores pelos quais eu queria viver pelo resto da minha vida. No topo dessa lista está escrito saúde em primeiro lugar. No ano passado, tive de olhar para essa lista várias vezes, questionando se realmente estava vivendo de acordo com meus valores. No final das contas, percebi que a resposta era não. Como resultado dos tratamentos e do transplante, meu sistema imunológico ficou prejudicado. Você pode pensar no sistema imunológico como uma criança de 4 anos que traz para casa todos os tipos de vírus da pré-escola. Demora um pouco para desenvolver essa resistência novamente, mas meu sistema imunológico está ficando mais forte a cada dia. No entanto, ainda estou fazendo check-ups regulares no departamento de hematologia da Suécia, o que tem sido um desafio para manter o cronograma do Skid Row. Tenho muito respeito pelo meu histórico médico para me levar ao limite. Eu amo o Skid Row, não tenho nada além de respeito pelos caras da banda, mas amo e respeito mais a minha saúde. Entendo que o Skid Row é uma banda de turnê, mas como eu disse aos caras, se eu não puder priorizar minha saúde, então eu não sou o cara certo para o trabalho. Observe que não estou doente, e não é que eu não queira fazer uma turnê. Eu adoro estar na estrada. E é claro que tentamos encontrar o equilíbrio certo juntos, mas no fim das contas, percebi que era melhor para mim me afastar. Portanto, agora eu vou me concentrar em minha recuperação total e voltar mais forte do que nunca. Enquanto isso, estou finalizando minha biografia e vou começar a compor minhas próprias músicas novamente. Por fim, mais uma vez, obrigado a todos que me aceitaram como cantor dessa banda icônica. Lembre-se sempre de que nenhum emprego, nenhum dinheiro, nenhuma fama vale sua saúde ou seu bem-estar. Saúde em primeiro lugar sempre. Devo essa decisão ao rapaz da segunda foto e tenho orgulho de poder dizer que mantive minha promessa a ele. Saúde em primeiro lugar. Ele cita aí o rapaz da segunda foto porque ele postou duas fotos, uma atual e uma quando ele estava lá com leucemia, então que ele estava com a cabeça raspada, enfim. Então, galera, resumidamente, essa saída aí do Eric, cara, eu acho que pegou todo mundo de surpresa que a banda estava voando baixo de novo como a gente não via desde lá do início dos anos 90, né? Da época do Seba Xambá. E agora, abre-se essa questão aí. E agora, cara? O que o Skid Row vai fazer? É a maldição do vocalista do Skid Row. Nenhum vocalista para no Skid Row depois do do Seba Xambá. E o vocalista para, não, porque o Johnny Sollinger ficou muito tempo, né, cara? Não fez nada de relevante, a banda não cresceu, mas o cara ficou bastante tempo. Mas, enfim, e agora? Como é que fica a situação do Skid Row? Vocês acreditam que eles vão buscar um vocalista novo? Um vocalista que consiga aí entregar uma performance parecida com a do Eric? Vocês acham que isso é um prenúncio para, de repente, uma reunião com o Seba Xambá? O que vocês acham? Me digam aí. Eu acho que abre uma porta, pode ser que aquelas conversas que rolaram aí há menos de 10 anos atrás, pode ser que agora o negócio volte à tona. O Seba Xambá quer muito e isso aí é uma oportunidade. E a gente sabe que botou dinheiro na mesa, a coisa muda de figura, o clima pode mudar, as coisas podem mudar de figura. Mas, coloque aí nos comentários. E se você não é inscrito no canal, eu vou pedir para você se inscrever, vou pedir para vocês deixarem aquele like maroto. Para vocês compartilharem os vídeos do Rodas Online, curte o conteúdo? Então compartilha aí com seus amigos, compartilha nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp e deixa também para mim os comentários que eu sei que você vai comentar. Quando você comentar, você coloca aí hashtag Skid Row para eu saber que você ficou até o final desse vídeo e a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu, fui! Tchau, 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 tchau.